Por gentileza, irmãos, fiquemos todos em pé. Livro do Gênesis, capítulo de número 26. A epígrafe da leitura diz, Isaac vai agerar por causa da fome. A fome dá o direito ao pobre de importunar o rico. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac, a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. E darei a tua semente todas estas terras. E em tua semente serão bendita todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. E todos dizem, amém. Quem mais necessita, por gentileza, também peço as vossas santas orações. O pastor Antônio Neto estará apresentando estes pedidos, juntamente com todos nós. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Seu bendito, tu sabes que a mente humana não tem a capacidade que tu tens, porque todos os pedidos de oração que foram feitos já estão registrados no céu. Nós queremos te pedir pela saúde de Jorge Venerando e das outras pessoas que estão enfermas, por aqueles que estão nos hospitais, que tu mandes ocupações para os desempregados, que o pão não falte na nossa mesa, que a nossa saúde seja um tesouro para cada um de nós, e que tua bênção seja permanente na tua igreja e em toda a humanidade, em nome de Jesus. E a igreja diz, Amém. 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 Por misericórdia de Deus, depois de ter superado a uma virose muito brava que me atingiu e também a necessidade de comparecer a Belém do Pará por ocasião do Fórum de Teologia Pentecostal. Pela graça de Deus, estivemos participando e hoje, por sua graça e bondade, estou no Templo. Eu quero ler, além da leitura, que nos foi dada como leitura oficial no livro do Gênesis, quero ler no Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo de número 7. Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E ainda no livro de Jó, uma palavra muito mencionada por todos nós. Sempre estamos recitando, meditando, nesse texto bíblico, que nos diz assim, Em Jó, 42 e 2. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ninguém impede o que Deus quer fazer. Ninguém impede o que Deus quer fazer. Ninguém impede o que Deus quer fazer. Jesus é bom, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Todos nós que estamos sempre lendo a Sagrada Escritura Meditando nela Temos conhecimento que desde a queda do homem no Jardim do Éden Tudo que se faz a um preço a ser pago Tudo tem o seu devido preço E isto em todos os sentidos Da nossa vida Nada se conquista sem enfrentar obstáculos Nada se conquista sem que não enfrente Batalhas Mas temos a convicção e a certeza plena Que ninguém impede o que Deus quer fazer Deus é absoluto E nós observamos nesses dois versículos que lemos Um no Evangelho segundo São João E outro no livro do profeta Jó O primeiro nos diz Bem Digo O que eu faço não sabes tu Agora Mas tu saberás Depois Depois Há coisas que só depois nos será revelado Mas enquanto isso Não adianta insistir Eu quero saber logo Eu quero saber agora Eu quero que o Senhor me diga Se ele disse que é só depois Então só depois E ninguém vai impedir O que ele determinou Será feito A Bíblia nos diz que havia fome Na terra E eu disse Uma expressão da cartilha De Landerlindo Rocha A fome dá o direito ao pobre De importunar o rico E nós devemos ter todo o cuidado Quando alguém bater em nossa porta Pedindo um pedaço de pão Um auxílio Seja ele da forma que for Porque a Bíblia nos diz Quem dá Porque tem E eu ouvi Uma lição de um homem Que ele pedia esmolas E ele agradecia Da seguinte forma Quem bem fizer Para si é E quem mal fizer Para si é Ele não dizia outra coisa Ele agradecia Dizendo assim Quem bem fizer Para si é E quem mal fizer Para si é Todo bem Que fizermos Nesta vida Neste mundo Certamente Por Deus Terá uma recompensa Sempre ouvíamos dizer Quem dá Os pobres E a Bíblia Tem uma expressão Quase semelhante A esta E nós encontramos No livro do Eclesiastes A seguinte expressão Lança o teu Pão Sobre E depois de muitos dias Tu O acharás Se fizermos Uma análise Tomando um pão E numa bacia Com água Colocarmos ele ali Em pouco tempo Ele se tornará Um pão Numa dimensão Maior E o nosso pão Lançado Sobre as águas Sobre este mundo Sobre vidas Seres humanos Nós vamos receber Em dobro Porque o Deus A quem nós servimos Ele é rico E ele não dispensa A sua benção Aqueles que assim E fazem Deus havia dito E havia fome Na terra Além da primeira Fome Que foi Nos dias De Abraão Foi-se Isaac A Bimeleque Rei dos filisteus Em Gerar E o Senhor Apareceu A ele Porque o Deus A quem nós servimos Ele se revela Ele fala Ele decide Por nós Ele resolve Qualquer Questão Eu costumo dizer Que ele quebra O arco Ele corta A lança Ele queima Ele queima Carros Com fogo E nos diz Aquietai-vos E sabei Que eu sou Deus E apareceu-lhe o Senhor E disse Não Não desças Ao Egito Ao Egito O Egito É um centro De cultura De riquezas Mas eu não Eu não quero Que você Desça Ao Egito Porque com você Eu trato De uma forma Diferenciada E com cada um De nós Deus trata De forma Diferente Mas Digam comigo Assim Do homem São as preparações Do coração Do Senhor A resposta Da boca O que eu faço Não sabes Tu agora Mas tu O saberás Depois Eu estou Trabalhando E depois Eu vou lhe dar Resposta E a Bíblia Nos diz Que nenhum Pensamento Nenhum Propósito De Deus Será Impedido Quem é O homem Mortal Para impedir Um propósito De Deus Se ele Disse Que vai Lhe abençoar Que vai Lhe ajudar Que vai Lhe enriquecer Ninguém Vai impedir Vai se Cumprir Literalmente Tudo Que Deus Tem Lhe Dito Não Não Desças Ao Egito Habita Na terra Que eu Que eu Te disser Digam Comigo Assim Escutarei O que Deus O Senhor O Senhor Disser É melhor escutar A voz De Deus É melhor É melhor Ouvir O que Deus Vai Lhe dizer É melhor Esperar Em Deus É melhor Descansar Em Deus É melhor Confiar Em Deus Do que No homem Espera No Senhor E anima A ti E ele Concederá O que deseja O teu coração Não Desças Ao Egito Peregrina Nesta terra Serei Contigo E te Abençoarei Porque a ti E a tua semente Darei Todas Estas Terras E confirmarei O juramento Que tenho Jurado A Abraão Teu pai E multiplicarei A tua semente Como as estrelas Dos céus Quem é que tem A habilidade De contar As estrelas Do céu Em especial Numa noite De lua Se pararmos Para contar Perdemos A conta Mas as promessas De Deus São sim As promessas De Deus São sim As promessas De Deus São sim Digam assim Comigo Ele não é Homem Para que Minta Nem filho De homem Para que Se arrependa E Deus Lembrou A Isaac Porquanto Abraão Obedeceu A minha Voz E guardou Os meus Mandados Os meus Preceitos Os meus Estatutos E as minhas Leis Assim Habitou Isaac Em Gerar E alguém Observou Isaac E perguntou Os varões Daquela Terra E tantas Perguntas Foram Feitas E aconteceu Que como Ele esteve Ali Muitos Dias A coisa Tomou Rumo Ignorado E a Bíblia Nos diz No versículo De número Doze E semeou Isaac Naquela Mesma Terra E colheu Naquele Mesmo Ano Sem Medidas Porque o Senhor O Abençoava E tem Pessoas Que se Incomoda Quando Alguém Prospera Cresce Desenvolve Alguém Que não Suporta Mas se Deus Prometeu Lhe Abençoar Pode Avante Agora Cumpra O que Ele Está Determinando E Engrandeceu Se O varão E Ia Engrandecendo Até Que se Tornou Muito Grande Que Deus É quem Dá Engrandecimento A quem Ele Quer Digam Por gentileza Assim Comigo Só Ele Dá Nome A quem Não Tem Nome Só Ele Dá Honra A quem Não Tem Honra Se Deus Quer Honrar Irmão Ele Honra Quem Ele Quer É um Propósito Dele É uma Determinação Dele É o Agir E o Mover De Deus Isaac Plantou E Colheu E Deus O Abençoava Sem Medidas E Alguém Ficou De Olho E Possessão De Ovelhas Possessão De Vacas E Muita Gente De Serviço De Maneira Que os Filisteus De Maneira Que os Filisteus O Invejavam A Bíblia Nos Diz Que a Inveja É a Podridão Dos Ossos E E os Filisteus O Invejavam E Todos os Poços Que os Servos De Seu Pai Tinham Cavado Nos Dias De Seu Pai Abraão Os Filisteus Entulharam E Encher De Terra Pode Entulhar Encher De Terra Mas Deus Vai Continuar Lhe Abençoando Tome Posse Nesta Noite Da Benção De Deus Deus Vai Lhe Engrandecer Aqui Deus Vai Fazer Você Prosperar Aqui Aqui Também Tem Ouro Deixa Me Contar Um Pequeno Exemplo Um Dos Nossos Saudosos Pastores Por Deus Ele Foi Enviado Para A Cidade Do Pilar Pilar Em Uma Noite Aquele Pastor Disse Para Sua Esposa O que Temos Para O Jantar Ela Disse Um Pouquinho De Açúcar Para A gente Fazer Um Copo De Garapa Eu Tomo A metade Você Toma A metade E a gente Ora E vai Dormir Já Tomou Garapa Já Nunca Tomou Não Um As As Vezes Dá Um Rói Rói Na Barriga Aí Tem Que Fazer Uma Água Doce Chama Se Garapa Água Doce Agora Não Tome Não Sem Você Ter Necessidade Não Porque Se não Sua Glicose Vai Lá Para Cima E Você Vai Lá Para Baixo Tomaram O copo De Garapa Meio copo Para Um Meio copo Para Outro A gente Precisa Trazer Essas Lições Para Os Nossos Jovens Porque Amanhã Se Jesus Não Voltar Eles Estarão Nos Substituindo E Eles Vão Ter Que Ter Exemplo Para Contar Que Quando A fome Aperta Às Vezes Se Vende Até O Bujão De Gás Para Suprir A Necessidade Um Dia Eu Fui Ao Mercado Sem Um Tostão No Bolso E Eu Queria Comprar Carne Carne Fresca Que Naquela Época Se Chamava Carne Verde E Eu Cheguei No Mercado O Cidadão Disse Para mim Pastor O Senhor Quer Comprar Carne Diz Quero Não Senhor Ele Disse Mas Eu Estou Com Tanta Carne Hoje Aqui Que Eu Gostaria Que O Senhor Comprasse Só Me Paga Quarta Feira Eu Digo Quero Não Mas Era Isso Que Eu Queria Quero Não Senhor Se Mas Me Leve Esse Pedaço De Chão De Dentro É a Carne Que Eu Gosto Patinho Chão De Dentro E Costela Também Viu No Domingo Eu Gosto De Na Torre Comprar Costela De Boi Para Mandar Torrar E E Cheguei Em Casa Com Pedação De Carne Chão De Dentro Sem Dinheiro Mas Com Carne Que Quando Deus Quer Abençoar Ele Abre Até O Coração Das Pessoas Que Não São Crentes Para Lhe Abençoar Lhe Ajudar Suprir Sua Necessidade Encher Sua Boca De Riso Você Acredita Que Deus Faz Estas Coisas Especiais Olha Eu Estava No Templo Da Torre Eu Sou Natural Da Torre Da Rua Manuel Deodato 449 É O Número Da Casa Que Eu Nasci Rua Manuel Deodato Eu Estava No Templo Da Torre E O Irmão Estava Orando No Último Banco Pedindo Ao Senhor Jesus Eu Quero 20 Centavos Para Comprar Um Quilo De Açúcar Glória E Tinha Vindo O Irmão De Natal Irmão De Muita Condição Financeira Ele Gostava De Usar Branco Calça E Camisa Branco Sapato Branco Meia Branca E Deus Falou Com ele Aqui Desça Vá Lá No Último Banco Aquele Irmão Moreno Eu Não Quero Dizer O Nome Do Irmão E Dê Vinte Centavos A Ele Para Ele Comprar Um Quilo De Açúcar Irmão Foi Lá Irmão Ele Pronto Diga Ele Disse Jesus Mandou Eu Vim Aqui Lhe Dá Vinte Centavos Para Comprar Um Quilo De Açúcar Se Ele Tivesse Pedido Uma Feira Ele Tinha Dado Uma Feira Mas Ele Pediu Vinte Centavos Para Comprar Um Quilo De Açúcar Pede 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 Eu Te Darei Até As Nações Eu Vou Dar Por Herança A Você Você Vai Se Tornar Um Grande Missionário Uma Grande Missionária Não Existe Grande Mas Quando Deus Quer Engrandece E Deus Engrandeceu E ia-se Engrandecendo E tornou-se Muito Grande Tinha Possessão De Ovelhas Vagas E Muita Gente A Sua Disposição Para Lhe Prestar Serviço Aí Veio A Inveja Dos Filisteus E Todos Os Poços Que Os Servos De Seu Pai Tinham Cavado Nos Dias De Abraão Os Filisteus Entulharam E Encheiro De Terra E Disse Também Abimeleque A Isaac Aparta-te De Nós Porque Muito Mais Poderoso De Tens Feito Do Que Nós Tem Gente Que Não Tem Prazer Na Felicidade E Nem Prosperidade Do Outro Se A Filha Foi Aprovada No Vestibular Era Para Ser A Minha Filha E Não A Sua Quando Ela Estudar Rapaz Quer Quer Aprovado Estude Quer Ser Gente Estude Quer Melhorar Sua Condição Estude Trabalhe E Deus Vai Lhe Engrandecer Porque A Partir De Hoje Depois Desta Palavra Muita Gente Vai Ver A Forma Como Deus Vai Lhe Abençoar Tome Posse Nesta Noite A Gente Precisa Tomar Posse Boa Medida Recalcada Sacudida E Transbordante Deitarão No Vosso Regaço Deixa Eu Dizer O Que Deus Está Mandando Dizer Eu Vou Abrir A Porta Para Você Glória Você Se Aparte De Nós Porque Você Eu Fico Incrível Com a Sua Prosperidade Eu Não Aceito Eu Não Concordo Isaac Isaac Se Foi Dali E Fez O Seu Assento No Vale De Gerar E Habitou Lá E Tornou Isaac Cavou Poços De Água Que Cavaram Nos Dias De Abraão Seu Pai E Os Filisteus Taparam E Chamou Os Pelos Nome Que Os Chamara Seu Pai Cavaram Pois Os Servos De Isaac Naquele Vale E Acharam Ali Um Poço De Águas Vivas Porque O Lençol Freático Quem Ordena É Deus Eu Tive Domingo A Tarde No Sítio Vertente E Quando Fomos Cavar O Poço Ali Eu Disse Para Um Cidadão Que Morava Do Outro Lado Trabalhando Na Fazenda Vizinha Eu Disse Meu Velho Vai Cortar Um Galho De Goiabeira Verde Traga Para Mim Ele Foi Cortou E Trouxe Eu Digo Eu Vou Achar Água Aí Alguém Diz Que Negócio É Esse Eu Digo Não Se Meta Não Você Não Conhece Dos Segredos De Deus Fique Calado Você Não Conhece Como Deus Quer Abençoar Fique Quieto Você Não Sabe O Agir De Deus O Trabalhar De Deus Convidei Um Irmão Lá De Campina Grande O Irmão Trouxe A Máquina Com 27 Metros Água Aí O Vizinho Do Outro Lado Marcou O Poço Dele Cavou Não Deu Água Ele Disse Esse Pastor Misericórdia Ele Chamou As Águas Todinha Daqui Do Vertente Para Eu Disse Meu Filho É a Benção De Deus Que Enriquece É Deus Quem Ordena É Deus Quem Manda É Deus Quem Cria É Deus Quem Faz Aparecer Poço De Água Viva Cante Glorifique A Deus Porque Ele Vai Fazer E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaac dizendo esta água é nossa Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque porque contenderam com ele Então cavaram outro poço também porfiaram sobre ele por isso chamou o seu nome Sitna E E partiu dali E cavou outro poço e não porfiaram sobre ele por isso chamou o seu nome Reoboti E disse porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra Deus vai lhe dar crescimento É É preciso crer É preciso crer É preciso crer e confiar e descansar nas promessas de Deus Vai chegar o tempo O tempo é meu diz o Senhor Depois subiu dali a Berceba E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse Eu sou o Deus de Abraão, teu pai Não temas, porque eu sou contigo E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente Por amor de Abraão, meu servo Ora, Abraão já estava há muito tempo na eternidade Mas por amor de Abraão, meu servo, eu vou abençoar você Vá para você crer As orações do teu pai e da tua mãe estão em memória diante de Deus E Deus não é homem para esquecer Se lembre O peregrino tem características Digam comigo Altar, tenda e poço Altar, tenda e poço Levante o seu altar Arme a sua tenda e cave o seu poço E águas vivas vão chegar até você Alegria Alegria Gozo Paz Fidelidade Temor Vida espiritual abundante Até o que você não me pediu Eu vou lhe dar Diga assim Uma coisa pedi ao Senhor Eu vou lhe dar E a buscarei E a buscarei É que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a sua formosura E aprender no seu templo Vou lhe dar Aprendizado espiritual Vou abrir a porta da palavra para você E vou lhe usar de uma forma especial Vá liberando o que você trouxe para o culto Vá liberando O céu quer ouvir a sua voz O céu quer ouvir a sua voz O céu quer ouvir a sua voz Do tamanho da tua mesa Será o pão que eu vou colocar sobre ela Há uma presença de Deus Muito atuante nesta noite Libere Libere É o teu louvor O que invade o céu É o teu gemido Que tem chegado A presença de papai Ergui ou altas É o teu gemido Ergui ou altas arma a tua tenda e cava o teu poço vou te dar ferramentas especiais para cavares o poço porque o que eu faço não sabes tu agora mas tu saberás depois bem sei eu que tudo pode e que nenhum dos teus propósitos será impedido quem é o homem para impedir o que Deus já determinou glória 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 vai dando glória à medida que a glória sobe respostas descem glória a Deus glória a Deus é Deus é Deus é Deus glória a Deus Por gentileza, irmãos, isto posto, estaremos orando, agradecendo o culto desta noite. Por gentileza, pastor Agábio, orando ao Senhor por todos nós. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Oremos, bendito e maravilhoso Deus, Pai Santo, Eterno e Amado, nós te louvamos, nós te engrandecemos e também te agradecemos por esta oportunidade tão maravilhosa que nos concedeste para reunidos como igreja, aqui nesta noite orarmos e meditarmos na tua santa e gloriosa palavra. Continue nos abençoando, desenchendo a tua graça, aleluia, não dás uma noite tranquila, um sono reparador. E que amanhã, Senhor, aleluia, não houveras voltado, continue conosco, nos ajudando sempre, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai. A comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Vão em paz e não contendais pelo caminho. Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus.